O Vitor, ele é o negócio do ingresso, 29 reais. Aí o Vargas, o Vitor tá separado mesmo da mulher. Separou definitivo agora, né? Tá dando pro seu lado. Diz que tinha muitas brigas, né? Ai, Pedro, o Pantec saiu aí. É, né? Você vê que coisa. Separou mesmo. Agora acabou os carados. E eles são tão inteligentes os dois, né, cara? E o Vitor é um grande compositor, né? E o relacionamento, né? É o nosso assunto aqui. É, o assunto que eu escolhi essa semana foi esse, porque realmente as pessoas, quando tem brigas dentro de um relacionamento, não sabem como sair dessas brigas, né? É, como sair? No casamento, no namoro. No namoro. Outros, né? Tem gente que é viciada em brigar. Porque, é verdade, foi doutrinado às vezes dentro de casa, né? E quando ela não tem com quem brigar, briga com quem? Consigo mesmo? Briga no trânsito, briga com o caixa do mercado, briga com qualquer pessoa. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Tem gente que gosta de briga. Por quê? Porque não tá... A briga é, eu preciso expor alguma coisa que não tá certo, né, o que eu tô vendo. Eu tô descontente com alguma coisa. Eu tô descontente com você, vamos supor assim. Então, eu quero que você mude. Essa é a ideia da briga. Aí você briga comigo. Isso. Eu brigo com você, porque eu quero que você mude. Só que as pessoas, elas não entendem que quando você se junta com alguém, eu preciso concordar com você como você é. Se eu quiser te mudar, desde o começo de um relacionamento, a tendência desse relacionamento, ter brigas enoméricas é enorme. Porque eu não concordo primeiro com você. Não concordo com a pessoa que você é, com o jeito que você é, com a forma como você funciona. E você quer me mudar. Sim. É, eu quero te mudar. Aí eu vou engolir isso no começo, porque as pessoas pensam, ah, mas no começo a gente não brigava, né? Mas de verdade, no começo, eu não tava olhando pra você como você é. Eu tava me relacionando com a imagem que eu tinha de um relacionamento ideal. E você, de certa forma, atendeu algumas necessidades que eu desenhei na minha cabeça. Que você imaginava. Eu imaginava. Imaginava o Luiz com uma voz bonita, né? É, tal, essas coisas assim. Aí foi convivendo e foi descobrindo que... Que tem coisas em você que eu não gosto. E por isso que é importante conviver, conhecer... Com certeza a baixinha, minha esposa, ela tem coisas em mim que ela não gosta não. Sim. Ela fala. Com certeza tem. Mas tem que ter acordo dentro do relacionamento. Aí tem que ter um acordo, senão você vive brigando também, né? É. E a briga se dá por conta disso, né? Eu não concordo com você, quero que você mude agora pra eu ficar bem. Isso é o mais profundo da briga. Só que se você entender que se você parar de brigar, Se você concordar com a pessoa que está do teu lado, que ela é, Ela é mais fácil ela mudar quando você concorda com ela do que quando você discorda. Ah, é? É. Por exemplo, o Luiz começa, vamos supor, a ficar com a barba grande. Eu não gosto, eu falo uma vez, falo duas. Aí eu começo a concordar com você. Eu começo a ficar quieta. Para de brigar. Para de falar da barba. Para de falar da barba. Para de falar das coisas. Então eu deixo você ser do jeito que você é. E aí talvez você comece a querer me fazer feliz. E talvez você comece a perguntar pra mim o que me faz feliz. Mas brigando e querendo mudar você, você não vai querer mudar. Porque você também tem um jeito de funcionar. Entende? Então as pessoas, elas pensam assim. Na hora da briga, eu vou colocar a minha opinião. E eu vou começar nesse embate de opinião. Que a minha opinião é mais importante. Vocês vão brigar pra sempre. E a relação de pais e filhos? É a mesma coisa, né? Relação de pais e filhos é mais fácil de resolver. Por quê? Porque o filho tem que baixar a cabeça e ficar quieto. E pronto. E aí, né? Essa é a ideia. Mas tem filho que enfrenta. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Não pode enfrentar. Você tem que... O filho tem duas opções. Ou concorda com o pai e com a mãe de que eles são. Com as regras que eles têm. Ou pega só uma linha e vai viver sua vida. É verdade. Porque cada um... A ideia do... E a relação de sogra com Nora, com Genro, Genro, com Soa? Sei lá. Também, né? Também. Então, assim... Não adianta você querer mudar. O meu objetivo aqui, pra falar, pra ficar mais simples, né? Não adianta você querer mudar o outro. Não adianta. Não brigue. Mude você. Ah. Eu tô querendo que o Luiz mude tudo que ele é. Então, eu preciso entender, parar e observar se esse homem é o homem que eu quero caminhar do meu lado, né? Eu tenho que observar se eu quero ficar com você. Sem você mudar. Que é essa a ideia. Então, se eu tô dentro de um relacionamento onde tem uma sogra que eu não suporto, eu tenho que começar a entender que a minha sogra não vai mudar. Ela é assim faz muito tempo, né? Primeiro, concorda que as pessoas não vão mudar. Fica mais fácil. Aí você para de brigar. Primeiro, você concorda que o Vargas não vai mudar, então eu paro de brigar com ele. Para de brigar com ele. Aceite. Aceite que dói menos. Dê um lugar pro Vargas do jeito que ele é. Entende? E aí, você pode ser quem você é sem precisar que o outro seja também. Ou precisar que o outro faça coisas pra te agradar. Faça você coisas que são boas pra você. De repente, o Vargas começa a olhar pra você e fala, nossa, a Elisa é tão bacana. Olha que legal que ela faz. Eu quero imitar a Elisa, né? Ou na hora de uma briga, você vem brigar comigo porque você tá estressado e eu não quero brigar. Briga é uma decisão. Eu não quero brigar. Eu vou ficar quieta. Aí você vai se arrepender. Você vai ficar triste porque você veio brigar comigo. Então, brigar é uma decisão. Eu não quero brigar. É, pronto. E eu não preciso dizer pra você que eu não quero brigar. Não, você não brigue. E a pessoa vai olhar pra você e falar, nossa, né? Puxa. Que surtada que eu sou. Eu surtei aqui e ele ficou quieto. É. Ou eu surtei aqui e ela ficou quieta. É. E aí, você fica muito mais fácil da pessoa ver que ela tá errada. E mudar aí o comportamento. Ah. Então, mas se você, na hora, quiser rebater e dizer que ele tá errado. Muitas vezes na terapia, os meus clientes ficam bravos comigo quando chegam com uma briga, né? Ah, é? Porque eu não quero nem ouvir o motivo. Mas ela tava errada, Elisa. Eu falei, não interessa. Se ela tava errada, se ela tava certa. Você não pode brigar com seu irmão mais velho. Fique quieta, siga com a sua vida. Concorda com a pessoa que ela é. Entenda a dinâmica do relacionamento. Quando a pessoa pode ir mudando. É. Eu conheço casos assim. Vai mudando mesmo. Vai? Porque eu sei quando eu tô errado, né? No fundo, eu sei. Mas se você falar que eu tô errado, aí eu brinco com você. Sim. Agora, se eu falo assim, é, danada da Elisa. Ela sabe que eu tô errado e ela, ó, ficou em silêncio. Fica quieta e fala, tá bom. Caramba. Então, aí eu vou começar a pensar. Eu tenho que mudar. Tenho que mudar. É, uma ação, uma reação pacífica. Influencia muito mais do que uma reação agressiva. Quando você é agressivo comigo e eu devolvo com paz pra você e devolvo com posicionamento de tranquilidade ou até posso ficar triste, fica quieta, é muito mais fácil de você mudar. E isso não significa que eu seja submissa. Não significa que eu concorde com você. E se eu ficar concordando com você, concordando com você, eu não vou pensar que eu sou submisso a você? Não, não, porque você não precisa fazer o que eu tô falando. Ah, é. Entende? É. Você não precisa fazer o que eu tô falando. Não, eu não vou fazer. E daí, depois que a raiva passa, depois que a aflição passa, eu posso, a pessoa pode me ouvir melhor. A gente pode conversar sobre isso. Mas, na hora da briga, ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. É sempre uma discussão que não tem fim. Um com o seu ponto de vista e você com o seu ponto de vista. É. E isso pode acabar em agressão, pode acabar em ofensa. E as pessoas vão se machucando cada vez mais dentro desse movimento. Por que aquele dia você fez isso, falou aquilo pra mim? Daí, depois briga de novo. Ah, você brigou daquela forma. Você falou, entende? Daí vira um... Não existe mais relacionamento. As pessoas não se veem mais. Então, pra acessar essas brigas incessantes, né? Sendo redundante aqui. É importante as pessoas pararem e observarem o que estão fazendo e se elas realmente querem mudar a pessoa 100% e observar esse relacionamento, se esse relacionamento vale a pena. Você, como terapeuta, você recebe muitas pessoas com esse tipo? Nossa, muita. É mesmo? Muito. O tempo inteiro. E você consegue ajudar. Exatamente. Dessa forma, né? Observe, as pessoas precisam ter motivação correta pra estar dentro de um relacionamento. Aqui eu tô falando de relacionamento de casal. Relacionamento de pais e filhos é outra história. Mas relacionamento de casal, eu preciso ter uma motivação correta. É a motivação correta. Eu quero fazer você feliz e quero construir um futuro com você. Os dois se amam e vivem brigando, né? Como que pode? A gente já não... Poxa, mas os dois se amam e vivem brigando? E tem que verificar se é amor mesmo. Ah, é? Por isso que é importante parar de brigar. Pra repetir. Quando existe muita briga. Porque é no silêncio que você vai... Porque aí quando você tá na briga, você tá querendo competir com essa pessoa. Entende? E às vezes você tá nesse relacionamento e as pessoas não tem nem noção disso, mas é verdade. Às vezes eu tô nesse relacionamento porque eu tô competindo. Porque eu tô medindo força com você. Eu quero ser melhor que você, mas isso não representa que seja amor. Aí já não é mais amor. Talvez nunca tenha sido. Nunca, né? Olha que coisa. Porque amor é tranquilo, né? É, amor é paz, né? É paz. Eu quero fazer você feliz. Fico feliz em proporcionar alegria pra você. E isso é o que move os dois. E não é querer mudar você o tempo todo, querer que você faça o que eu quero o tempo todo. Meu Deus. É pra gente refletir, viu? Hã? Olha, eu aprendi muito agora aqui com você. E espero que os ouvintes também tenham aproveitado, né? É verdade. É verdade, né? Porque num relacionamento, né? Saber ouvir é muito importante, né? É. Ouvir, né? Ouvir o outro e tal. Ouvir. Mesmo que você não concorde, ouça, né? Ouça. O duro que é essa vida tão estressante, né, Elisa? Meu Deus, a gente muitas vezes perde a estribeira, como diz lá em Jacarezinho. Perdi a estribeira, né? Perdi a estribeira e você perde a oportunidade de ter uma pessoa que pode te agregar, né? Porque opiniões diferentes podem trazer pra você mais possibilidades. Sua vida pode ser mais fácil com uma opinião diferente da tua. E a gente é fechado dentro do nosso movimento de opinião, né? Eu quero, a minha opinião é essa. A minha opinião é essa, eu não mudo. Minha cartilha é essa. Minha cartilha é essa. Minha cartilha é você, se quiser ficar comigo. E aí você não tá pronto, né? Pra ter um relacionamento. Tem muita gente refletindo aí. Olha, se você quiser continuar com a Elisa Peruso, aí fala, mas como que eu falo? Ah, meu Deus. A Elisa Peruso tá na rede social aí, né? Elisa com Z, Peruso com dois Z, né? Tem site. Tem, tem o site, tem o Facebook. Tem o Facebook, tem o YouTube. Não fez também, né? Não fez também. E o pessoal entra muito ali pra... Entra bastante. Entendeu? E como você arruma o tempo pra ficar? Vai querer também, de madrugada, três da manhã, porque... É, às vezes a gente fica, né? Fica, né? Querendo ajudar, né? Querendo. É, na verdade o objetivo é esse, né? Passar a informação. Passar a informação, né? É, fazer, gerar essa reflexão, né? Porque a gente tem que parar e muitas vezes as pessoas pensam, Ah, eu não sou louco, não vou buscar terapia. Não é essa a questão. E a gente precisa parar e observar o que a gente tá fazendo. É, porque se a gente falar, ah, eu tô fazendo uma terapia, aí você tá louco? Não, não tem nada a ver, né? Eu preciso olhar pro meu relacionamento. Eu já fiz terapia. Isso é importante. Eu já fiz. Eu sugiro que todo mundo tenha, né? Um terapeuta direto. É, verdade. É, pra conversar mesmo. Pra conversar, né? Pra olhar de fora, né? Do teu problema. Quando você tá, não é assim? Quando você tá dando um conselho pra um amigo, você tá olhando de fora, não é mais fácil? É mais fácil. Você tá de fora olhando, né? Aí você pode ajudar o amigo. E o terapeuta tem essa função. É tirar você daquele movimento cego ali que você tá e puxar você pra fora. Olha de fora pra isso, né? Observe. Olha, vocês podem dar sugestão pra Elisa pra assuntos aqui, viu? Nesse papo aqui. É só entrar na rede social e da Elisa aí. Elisa Peruso. Elisa com Z. Peruso com Z. Tá? No YouTube, no Facebook, site. Tem tudo. Você pode sugerir. Ah, Elisa, fala sobre isso. Fala sobre aquilo e tal. E ela acaba ajudando muita gente. Esse é o nosso objetivo, né? Tá bom? Elisa, valeu, tá? Obrigada. Tudo de bom. Até quarta-feira. Até quarta.